Se esse porco se suja, mande-o se lavar Dessa mão numa bruxa, eu não faço se explicar. Gente, eu sou o Felipe Edmo, da Trupe-Trupé, e hoje a gente vai ter mais uma vivência musical cheia de brincadeiras, cheia de movimento corporal. E eu trouxe aqui, estão vendo? Estou chegando de viagem. E dentro dessa mala, gente, tem uma porcaria. Olha só isso. É verdade. As pessoas não gostam muito que eu fale isso, mas é verdade. Quer ver? Vou mostrar para vocês. Eu não estou mentindo. Olha só. A minha porcaria está toda aqui. Minha família de porcos. Olha, gente. Vou colocar meus porcos aqui. Aqui são circenses também. Eles fazem uma baliza por cima. Todos os meus porcos. Deixa eu tirar essa marca aqui. Mas, Felipe, é uma vivência de música, não é de biologia ou nada parecido. do veterinário? Não, mas eu vou explicar. Porque essa família de porcos aqui, essa porcaria toda, é muito musical, gente. Eles são quase uma orquestra juntos. É verdade. Cada um tem um timbre diferente. Não é coisa mais linda? Eu adoro esses porcos. e tenho uma música muito especial para mim. E eu tenho uma convidada, que vocês já conhecem, que adora brincar com esses porcos também. Então, eu vou chamar ela para participar com a gente, tá? Simbora, Madalena! Pode vir, Madalena! Madalena adora os porcos. Vamos fazer música com os porcos, Madalena. Vamos começar tocando todos os porcos. Simbora? E eles também gritam, ó. Viu? É esse aqui. E esses porcos, além de serem a família musical, a orquestra porcaria, eles também, tá vendo? Vai, Madalena! Eles também não gostam de tomar banho, não é? Não gostam. É tudo um porco. Tudo porco, esses porcos aqui. E a gente fez uma música para eles. Não é, Madalena? É. Madalena é porquinha, cutucando o nariz aí. Eu vi. Viu que eu não vi? Só falar de porco começa, gente, tá vendo? E aí, aqui, com a nossa família porcaria, vamos estar na música, né, Madalena? Vamos deixar os porquinhos do lado aí. Põe o porquinho aí para trás. Fica eles esperando aí. Põe aí para trás. Monta aí a pirâmide de porco. Põe aí do lado. Veja aqui em cima. Mais um em cima. Põe mais um do lado aqui, ó. Pronto. Nossa pirâmide de porcaria está pronta. E agora, vamos ficar em pé? Para a gente ensinar a brincadeira? Vamos ensinar a música primeiro, sentado? Vamos ensinar a música, então. Então você pode pegar um porco e eu pego outro. Só para a gente tocar. A música é assim, ó. Se esse porco se suda, mande-se lá pra ter sabão numa bucha e faça-se esfregar. Oixo! Oixo! É um porco, esse porco. É um porco, esse porco. Oim, 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 oim. Se está sujo, mande se lavar. Se está sujo, mande se espelhar. Oim, 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 oim. Mas como talvez você aí na sua casa não tenha um porco lindo como este aqui, você pode fazer o quê? Bater palma, não é, manda? A gente vai bater palma junto com a música. Também está assim. No oim, oim, oim. Vamos me ensinar, vamos ficar em pé. Fica aqui comigo. É o seguinte, quando falar oim, oim, a gente vai lavar o corquinho que está aí com você. Ou lavar a gente. Ou lavar a gente mesmo, se você estiver sujo. E aí a gente bate palma. Então a gente faz isso. Oim, 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 oim. E aí, para a gente fazer isso tudo, tem que fazer a forma de porco. Que é assim. Eu não sei porquê, mas é assim que é um porco, não é? Sim, porque quando você vai no show, você faz um porco e faz assim. Toda vez no show eu falo, gente, imita um porco. As pessoas fazem assim. Eu não sei porquê. Você sabe fazer barulho de porco, hein? Não, mas eu sei. Eu sei. Vai. Você sabe fazer barulho de porco? Escreve aqui nos comentários se você sabe, hein? Quero só ver. Vamos lá. Então a gente faz assim. E a gente vai sempre fazer um bacinho para frente e um para trás. Vem um pouquinho mais para trás para você aparecer lá. E a gente vai fazer. Se esse porco se suja, mande-o se lavar, dê sabão, uma boncha e para a salsicha pegar. É um porco, esse porco, é um porco, esse porco. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Oim, oim Agora muda São três passos para frente Dois passos para frente e três pulos para trás Para fazer assim Se está sujo, faça o se lavar Se está sujo, faça o se esfregar Oim, oim Oim, oim Oim, oim Oim, oim Vamos fazer mais uma vez? Só que agora, gente, chama alguém aí Pai, mãe, vó, tia, vizinho Filho, chama para brincar Beleza? Vamos embora Vamos pôr os paquinhos mais para cá Para a gente não pisar a noite E vamos dançar Faz aí a pirâmide É uma família circense Então vamos fazer mais uma vez A dança dos porcos Para a gente se lavar, que eu ainda estou sentindo o cheiro aqui Tem gente meio suja Se embora Se esse porco se suja Mande-o se lavar Dê sabão Uma bruxa E faça o se esfregar Oim, oim Oim, oim Oim, oim Oim, oim É um porco Esse porco É um porco Esse porco Oim, oim Oim, oim Oim, oim Se está sujo, faça-se lavar. Se está sujo, faça-se espetar. Oi, oi! Oi, oi! Oi, oi! Oi, oi! Mas agora tem outro desafio. Você vai pegar qualquer coisa que faça som. Pode ser até a mesa, pode ser até o chão. E a gente vai bater o grafo. Então, a gente vai marcar o tempo da canção, sempre batendo. E quando chegar em uma parte diferente, por exemplo, oi, 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 oi. Ou se está sujo, faça-se lavar. Se está sujo, faça-se espetar. A gente vai batucando junto com a música, sentindo o que a música está pedindo. Beleza? Vamos escolher os nossos instrumentos? Vamos pegar um porco. Vamos pegar um instrumento agora, uma coisa diferente. Já estamos aqui com os nossos instrumentos. Estou com um pó, uma pulvera de palma, uma balena com uma assadeira e uma baqueta com uma solinha. A gente vai cantar e vai marcando o tempo. Você pode bater também na mesa, pode pegar um lápis e bater qualquer coisa. Legal? Vamos embora? Vamos. 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 Vamos trocar o instrumento? Vamos pegar outro? Outro. Vamos pegar outro. Vai lá na sua cozinha e procura. Voltamos. Olha só. Estamos aqui. A Madalena, o que é isso aqui? Madalena, o que é isso aqui? Madalena, um cachepão, um vasinho, também de lata. Bate aí para a gente ver o som. E o meu é uma frigiderona. Então, vamos de novo para a nossa marcação, tá? Se esse porco se suja a mão de se lava, desça a mão uma brincha e faça-o se esfregar. Oi, 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 oi. É um porco, esse porco, é um porco, esse porco. Oi, 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 oi. Se tá sujo, não de se lavar. Se tá sujo, não de se esfregar. Oim, 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 oim. Arrasou! Conseguiram? Deu certo? Muito bem, muito bem, muito bem. Agora a gente vai dificultar. Sabe por quê? Porque a gente vai tocar de novo isso tudo, só que a gente só vai cantar aqui na cabeça. A gente vai tocar, mas não vai poder cantar. A gente vai ter que imaginar a música. Tá bom? Você sempre pode pegar outro. Pegar outro instrumento? Então pega outro, pode pegar. E eu vou continuar aqui com o meu instrumento e o pôr. Então aqui agora com a nossa frisdeira, com o meu pôr do cor-de-rosa, com a frisdeira da Madá com o Guilherme de Pau, eu mostro para eles. A gente vai tocar de novo, só que agora sem cantar. Beleza? A gente vai cantar só o oi oi. Combinado? Combinado? Sim, bora! Cê, 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 cê. Cê, oi! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O meu porco ficou mudo, eu vou tocar esporno. Si, ta, su. Deu certo? Rolou? Bate uma frigideira devagar. É quase um bombo essa frigideira. A gente está aqui brincando com a nossa família de porquinhos. Vamos tentar fazer esse som agora, essa sequência com as mãos. A gente vai fazer... A gente vai trocar o porco por aqui. De novo. Agora você pega o porquinho e continua nas mãos. Você vem comigo aqui. Perna e palma. Vai lá. Gente, muito obrigado. Agradeço a Madalena também. Muito obrigado. Porquinhos, agradeço. Agradeço. Todos os porquinhos agradecendo. Todos os porquinhos agradecendo. Foi muito bom brincar e tomar banho com vocês. E vou dar uma dica também. Essa brincadeira é muito legal para fazer no banho. É ou não é muito legal? É muito legal. Porque quando a gente está fazendo... Eu já fiz isso com eles. A gente já fez tomando banho de mangueira. A gente já fez tomando banho de chuveiro. Já fez de um monte de jeito. E é muito legal. Então aprende a música e simbora brincar. Vamos tocar mais um pouquinho? Vamos tocar mais um pouquinho. Vamos tocar mais um pouquinho. Se esse porcozinho já não desculpa. Dança bom, briga, murcha e faça suspeia. Oin oin, 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 oin oin, oin, oin. É um porco, esse porco, é um porco, esse porco, oin oin, 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 oin. Se está sujo, mande-se lavar. Se está sujo, mande-se escregar. Se esse porco se suja, mande-o se lavar, dê sabão, uma bruxa e faça-o se esfregar. Oi, 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 oi. É um porco, esse porco, é um porco, esse porco. Oi, 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 oi. Se tá sujo, faça-o se lavar Se tá sujo, faça-o se espetar Oi, oi Oi, oi Oi, oi Oi, oi